E aí, beleza? Muito obrigado por você vir aqui para fazer o curso de preparação nível 1. Nessa aula eu vou apresentar para vocês todos os nossos conteúdos, como vai funcionar cada tópico da nossa postila que você está acompanhando em mãos. Todo o conteúdo vai ser apresentado na teoria, aqui na lousa. E depois de a gente aprender tudo na teoria, nós vamos aplicar ela na prática, ali na bancada, preparar os motores e mostrar para vocês tudo o que eu vou apresentar aqui. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque a matemática pode acabar confundindo um pouco e aqui na preparação nós usamos bastante a matemática. Se você errar no começo das contas, vai chegar no fim das contas, você vai estar muito errado. Então, você tem que prestar bastante atenção, fazendo certinho cada tópico, como eu explico no decorrer do curso. Antes de você preparar o motor, você tem que passar ele ali em uma folha, que são os conteúdos que nós vamos analisar aqui na apostila. Depois que você tiver o seu projeto na folha, aí você vai passar para o motor. Então, nós vamos aprender todo o conteúdo teórico aqui. E depois a gente vai para a prática, para poder aplicar este conteúdo. Vou passar para vocês, então, um pouco sobre os conteúdos. Nós vamos ver a introdução, a preparação de motores, para vocês entenderem o que é um ganho de potência, a preparação. Mas, o conteúdo da preparação, para ganhar potência nas modificações, nós começamos no cálculo de cilindrada. Pessoal, isso aqui, o cálculo de cilindrada é muito bom você saber fazer, porque você vai estar ligado em todos os outros números do motor. Na taxa de compressão, que é o próximo cálculo que nós vamos aprender, ó, esses dois aqui, eles estão muito ligados. Os fatores principais para a potência da moto, para que você tenha um bom desempenho, é você acertar na conta de cilindrada e acertar na conta da taxa. Então, você tem que ter a cilindrada real. Por que a cilindrada real? Porque não é aquela cilindrada que você vê nos números da moto. CB300, CRF230, vocês vão ver que quando você aplica as contas, ela acaba dando uma pequena diferença. Depois que a gente já vai saber a cilindrada do nosso motor e identificar também a taxa de compressão, vocês vão para a melhoria de fluxo, que aí traz bastante resultado, que é a preparação de cabeçote, tá? A preparação de cabeçote é onde você vai melhorar o fluxo, seja ela de uma moto original, cilindrada original, seja ela mais cilindrada, uso diário ou uso para competição. Falou em ganho de potência, tá aqui, sem perder durabilidade, beleza? A taxa de compressão também ajuda bastante na potência, mas diminui um pouco da durabilidade que vocês vão entender o porquê, tá? A preparação das válvulas, que está ligado ao fluxo da moto, diferente da cilindrada. Depois que você faz preparação, você vai fazer o acerto da taxa da taxa. Aqui tem mais um fator também que você não pode errar, que é no acerto da taxa de compressão, onde você vai aprender a calcular a taxa que você precisa, ou o que você precisa tirar do material para chegar na taxa que você tinha calculado antes, tá? Um fator muito bom que você faz o diferencial, e aqui está o diferencial de você fazer um curso de preparação, para você conseguir ter um bom desempenho do motor, depois de você saber fazer a cilindrada, a taxa, preparar o cabeçote, preparar as válvulas, você vai saber fazer o acerto do comando, que é o acerto, é o enquadramento de comando, tá? Também irá fazer o acerto de combustível O acerto de combustível, ele seja álcool ou gasolina, você vai aprender a melhorar a sua moto com a regulagem adequada, com aquilo que você precisa. Principal, depois, para você entender a diferença entre álcool e gasolina é o acerto do ponto de ignição, tá? Então existe uma diferença do ponto de ignição quando você troca combustível Então tudo isso que eu vou mostrar para vocês está interligado um ao outro Depois que você sabe a cilindrada da sua moto, calculou a taxa e você foi, fez a preparação com o cabeçote Acertou a taxa depois, acerto do comando, acertou ele, acertou o combustível da sua moto, acertou o ponto de ignição Você veio para um fator, não pode errar, porque você pode ter um motor muito bem preparado, todos esses itens muito bem preparados Que é o acerto do conjunto O que é o acerto do conjunto? Quando você tem uma potência maior na moto, você quer jogar essa potência para a roda Você quer extrair a potência dela, então o acerto do conjunto é a relação dela, coroa e pinhão Então você vai aprender a calcular qual a melhor relação dentro da proporção Se você tem que colocar uma relação mais longa ou mais curta Isso você consegue saber na matemática Então é mais fácil de você conseguir extrair todo o desempenho que você tem do motor e conseguir passar para a roda Então por isso que você vai precisar acertar o conjunto E por último, nós temos a tabela de compressão Essa tabela de compressão Essa tabela aqui, na última página da tortila Ela vai ter três níveis que eu separei Seja ele para uso diário, para extrair mais potência e um uso de competição Então com essa tabela, você vai receber a orientação de qual taxa você usaria para esse projeto que você vai ter Então além de você aprender a fazer as contas Você vai entender a fazer um projeto adequado para o seu cliente O que é um projeto adequado? Colocar uma cilindrada de acordo com o uso Se precisa de aumento ou não na cilindrada O cálculo e o acerto da taxa de compressão Que é um fator muito bom para extrair desempenho da moto A preparação de cabeçote Com as melhorias que precisa Para ter o ganho de fluxo O acerto do comando Para você colocar o pico de potência no ponto certo da moto Às vezes você compra um comando preparado e a moto não dá marcha lenta Com o acerto do comando Com o enquadramento do comando Você vai fazer essa moto ter marcha lenta Você vai fazer essa moto ter o torque naquele RPM Se o comando for adequado para toda essa preparação Então vocês vão aprender a escolher um comando adequado E acertar ele na moto Para conseguir um bom desempenho Aí você vai trazer aqui no acerto do conjunto Colocar uma ótima de uma relação Onde você vai ter o seu cliente satisfeito Com a nova potência Então nesse curso, como eu disse Nós vamos pegar todos esses conteúdos Nas aulas teóricas E também na aula prática Outra coisa que não está aqui na apostila Que nós vamos aprender Vamos aprender a fazer cavas Nós vamos aprender a fazer cavas Nós vamos aprender a fazer As ferramentas para fazer as cavas Então você não tem a ferramenta para fazer a cava Mas você vai aprender a fazer uma ferramenta Para fazer as cavas Na parte do cabeçote Eu vou mostrar todas as ferramentas Que eu uso para retrabalhar o cabeçote Nas preparações de válvulas Eu vou preparar elas para vocês Eu vou explicar como funciona E também vamos preparar as válvulas Na aula prática O acerto da taxa Nós vamos para você ver Como que tem que ser prestado atenção Nas contas A taxa de compressão aqui no acerto Você vai usar o cálculo de cilindrada Para fazer o acerto da taxa Então a matemática é bem confusa Então você tem que assistir a aula inteira Que você vai estar recebendo Cálculo de cilindrada Uma aula do cálculo de cilindrada Você vai assistindo a aula inteira Tentando fazer Não consegui chegar no mesmo resultado Para o vídeo Tenta fazer de novo Faz junto comigo Porque eu vou estar fazendo aqui na lousa As contas E explicando passo a passo das contas Então você faz junto comigo Não conseguiu Pausa Passa limpo Entenda os números E vai tentando refazer Não consegui obter o resultado Igual o da aula Você vai pegar No grupo De preparação No grupo que você foi adicionado De preparação Você vai descrever a sua dúvida E mandar uma foto Da sua conta Ou da sua dúvida Na parte da aula Então as dúvidas Não vão ser perguntadas No privado Todas as dúvidas Vão ser perguntadas No grupo Porque assim Nós orientamos A pessoa com a dúvida E as outras pessoas Vão entender um pouco mais Se for necessidade De uma aula extra Vou estar gravando A aula extra Sobre a dúvida E estar enviando No grupo Tá? Não vamos ter Atendimento prioritário No privado Todo atendimento Sobre o nosso curso Vai ser no grupo Depois que vocês Terminarem Todo o conteúdo Teórico Conteúdo prático Fizerem a prova E receberem o certificado Vocês vão ser Transferidos Para outro grupo Que é o grupo Dos nossos alunos Lá no grupo Dos nossos alunos É onde vocês vão Aumentar ainda mais O conhecimento Porque nós vamos ter pessoas Que acabaram de fazer o curso Mas também temos pessoas Que já fizeram o curso Há um bom tempo E já colocaram em prática Todas as técnicas E teorias Que eu passo para vocês Então eles já vão estar Mais acostumados Com aquelas certas Modificações Apareceu uma certa dúvida Em um projeto Que era o auxílio do Léo Para auxiliar No seu projeto Após determinado o curso Você vai lá No grupo dos alunos Que você vai estar Com todos os alunos Vai mandar a sua dúvida ali Possivelmente Os outros alunos Mais experientes Que estão há mais tempo Já vão conseguir Tirar as dúvidas suas Caso Ninguém tire as dúvidas Ou fique mais Alguma dúvida Eu vou estar Olhando no grupo Acompanhando E vamos tirar As dúvidas de vocês Lá no grupo Então sempre a gente Vai ter o atendimento Além disso Também Eu vou passar o contato De pessoas Que vêm de kit Que vêm de comando Que vêm de ferramentas Também Eu vou estar passando o contato Para que vocês Ampliem as ferramentas De vocês Que iniciem Na preparação Uma dica Muito grande Muito valiosa Está vendo aqui Que nós estamos No nível 1 Da preparação Todo o conteúdo Que eu vou mostrar Não vai ser específico Sobre uma moto E não vai ser Preparações Grandes Um pino cursado Você viu aqui Na apostila Que não temos ainda O cálculo de RL Não vamos falar Sobre pino cursado Sobre encaminhamento De cilindro Nós vamos falar Sobre ganho de potência Tudo isso Pode ser aplicado Em qualquer cilindrado Em qualquer motor Aí Quando você quiser Aprofundar Mais seus conhecimentos Vamos lançar O nível 2 Em breve Não temos ainda Mas vamos lançar O nível 2 Tá Vamos ter o nível 2 Para que vocês Avancem mais a fundo Nessa preparação Tá Então Pessoal Vamos Dar uma boa lida Na nossa apostila Vamos acompanhando A aula Prestando bastante atenção Qualquer dúvida Se você chegar No fim da aula Assistir ela de novo E mesmo assim Persistir a sua dúvida Não tenha vergonha Vai lá no grupo Pergunte a sua dúvida Deixe claro Mostre A sua conta Onde está a sua dúvida Para que a gente consiga Cessar essa dúvida Sua aí Que a gente consiga Passar a melhor explicação Para que você tenha Um bom aproveitamento Do nosso curso Então Muito obrigado Por você ter adquirido Aqui vai o início Da nossa apostila Todo o conteúdo Que você vai aprender Nesse curso De preparação nível 1 Beleza pessoal? Então Só aguarda aí Chega lá Clica na próxima aula Cálculo de cilindrada E vamos que vamos Aprender a matemática No motor Beleza?